Eu sou de um piloto só Ah, você passa atrás do outro carro e ele é foda, caralho Se lascar, rapaz Ali Pareceu Que ronquinho, né papai? Oh, delícia Os uniformes da minha filha Nossa, olha essa Brasília Pode confessar que assim como eu Você só conhece esse carro por causa do Need for Speed Underground E também por causa do Velócio Furiosos 1 E aí E aí É zero? É zero. É o corn. Corn e bacon. Corn e bacon. Vocês viram que só ainda tem sido 7 litros de gasolina. E eu queria deixar aqui o meu vai pra merda Petrobras. Que logo depois do governo fazer uma redução de imposto pra gente conseguir pagar mais barato na gasolina. A Petrobras anunciou um aumento logo em seguida. E aí, me deixa sua opinião. Esse aumento foi justo ou a Petrobras tá sacaneando o povo brasileiro? Eu só tava pegando. Nossa, agora... Olha o poste, olha o poste. Olha o poste. Vocês viram as piadinhas do olha o poste, olha o poste. Pra quem não entendeu a referência, o Mustang é mundialmente conhecido por isso daqui. Esse trefo não vai mostrar. Ai. Nossa, mano. Puta que eu paro. Bateu, bateu. Eu filmei, filmei. Nossa, né. Puta, mano. Mano, eu nunca vi Eu nunca vi Eu vou esperar vocês dois Olha o pibô, olha o pibô Olha o pibô, olha o pibô Olha o pibô Cadê o JP nessas horas? Galera Nossa E pra deixar aqui a minha homenagem a todo mundo Que é assim como eu, fã do R35 Vamos colocar alguns trechos que a gente flagrou aqui na Avenida Europa Dos R35, maravilhoso Então aproveita aí rapaziada, aumenta o volume porque vale a pena Inclusive tem um com body kit, você liga Mano, vira Ok? Ok? Ok 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essa marca do chão hoje tá peticosa pro povo Nossa, velho E aí? Trabalhando no feriado, depois você teve sorte, hein? É, aí é complicado Tamo junto Bom carnaval pra vocês Valeu Bonito esse Supra, né? Bom carnaval Estou falando das emoções Mano do céu Eu caminho Amém Ah não, duas Eneguedes, isso que é foda. Ok, vamos lá. Opa! 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 Como assim você não viu isso? O que? Uma SF90 única amarela. É a única amarela? Sim. No Brasil ou em São Paulo? Sim. Não sabe? Sim, mas sim. Bom, é a única. Se é a única já é linda, né? E eu não vi. Tchau. 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? 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 Tranquilo. Tchau. Caraca! Eu tô no chão ali. Tchau. Mua. Quinta... Vamos lá. 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 Vamos lá.